Dona Celina recebe o Bolsa Verde. Os 600 reais pagos a cada três meses ajudam no orçamento da agricultora, que vive com marido e três filhos, em breves na ilha do Marajó, no Pará. Depois de sete anos suspenso, o benefício voltou a ser pago em outubro passado. Era uma coisa que realmente estava fazendo falta, né? Porque a gente a recebia, aí quando a gente parou de receber, claro que fez falta, aí a gente voltou a receber novamente, melhorou. O Bolsa Verde, retomado em 2023, une a cidadania com a preservação do meio ambiente. É uma política estratégica na proteção dos recursos naturais, na redução da pobreza e no fomento ao desenvolvimento sustentável do país. Hoje, 30 mil famílias são beneficiadas. É gente que se compromete com a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. É um processo também de vida e de reconhecimento para esses povos e comunidades que vêm fazendo a conservação e também um aporte para que possam continuar fazendo essa defesa da floresta viva com gente, né? Fazendo a conservação da biodiversidade. Então, além da inclusão social, da inclusão econômica e, além disso, também articula demais ações de caráter de assistência técnica, extensão rural, levando também outras ações, outras políticas públicas, como tecnologias de acesso à água para consumo humano. As famílias aptas a participarem do programa estão em 29 municípios dos estados do Amapá, Amazonas e Pará. E mais 87 áreas foram incluídas no programa, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O acesso das famílias é realizado em nome do responsável familiar inscrito no UCAD Único através do site bolsaverde.mma.gov.br barra cidadão. Devem se inscrever famílias que vivem em projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, unidades de conservação de uso sustentável e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros. Até 19 de abril, o governo federal está fazendo busca ativa para incentivar a adesão de famílias agroextrativistas ao programa. A meta é chegar a 70 mil beneficiados até o fim deste ano. Mas temos uma demanda muito maior de 70 mil, que aqui nós estamos trabalhando para fazer inclusão, reforçar que o programa Bolsa Verde foi descontinuado por sete anos, ele retorna agora nessa gestão, o que nós chamamos de fazer parte do reflorestamento da pauta socioambiental, da pauta ambiental do Brasil, com reconhecimento, com valorização dos seus povos e comunidades que estão lá nesses territórios, prestando serviço para nós e como sociedade no geral.